O secretário de Logística e Transporte de São Paulo, João Otaviano Machado Neto, e o diretor-presidente da Dersa, João Luiz Lopes, estiveram hoje no Litoral Norte para a entrega de uma segunda lancha do tipo catamarã, que vai operar no transporte de pedestres e ciclistas. No início do ano, uma primeira lancha com capacidade para 370 pessoas começou a operar na travessia. As informações com Conrado Balute. Na tarde desta quarta-feira, foi entregue pela Dersa e pela Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, o segundo catamarã prometido para atuar na travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela. Com isso, a Dersa espera que nove embarcações estejam em operação durante o verão 2019 e 2020. Serão sete balsas e duas embarcações catamarãs. A entrega hoje é a LS05, batizada com os nomes de São Sebastião e Ilhabela. Essa tem 450 lugares, 50 para bicicletas, a outra tem 375. A ideia é você criar o conceito do transporte de passageiro, deixar o carro aqui no continente, atravessar para Ilhabela e ter lá a mobilidade da ilha à sua disposição. E é uma forma de você melhorar a performance de todo o sistema. Cada vez que entra passageiro na balsa, com os veículos, você perde em média 30% da capacidade de operação dela. Seja pelo tempo, seja pela ocupação dela com a faixa de segurança. Na medida em que a gente oferece mais essa alternativa, o reflexo é imediato para as balsas. Você tem uma capacidade maior por viagem e demora menos para você embarcar. Então, a ideia é que todo o sistema se equilibre mais com a presença de mais esta embarcação. Durante o evento, o secretário de Transportes e Logísticas do Estado de São Paulo, João Otaviano Neto, aproveitou também para falar sobre outra demanda aqui da região, a questão da rodovia Rio Santos. Ele falou sobre o cronograma das obras no quilômetro 118 e também sobre a condição do asfalto, motivo de muita reclamação dos motoristas por aqui, no trecho que liga São Sebastião até o Batuba. Eu estive lá hoje pela manhã, vi as obras, elas estão no cronograma. A primeira fase da contenção está pronta, agora vai entrar aquela fase do plantio e a contenção da rocha em cima. Então, a obra está andando, está dentro do cronograma. Quanto ao trecho até o Batuba, eu já pedi ao DR para fazer um projeto. Aqui tem áreas ali que são áreas urbanas, nós estamos discutindo com os prefeitos a intervenção. É um período em que é complicado você fazer essa intervenção, mas toda a parte de conserva e manutenção da via está programada para esse período, de maneira que a gente mantenha uma boa operação aqui no verão 2020. Um sistema de baixa pressão sobre o oceano favorece a formação de áreas de instabilidade e nuvens de chuva que podem vir acompanhadas de trovoadas, raios e volumes expressivos na região. Os detalhes da previsão para amanhã no Mapa. Previsão de chuva na Serra da Mantiqueira, mínima de 14, máxima de 22 graus em Campos do Jordão e Monteiro Lobato. Em São José dos Campos, faz 26 graus de máxima amanhã. Lagoinha registra a mínima de 19, máxima de 25 graus. Chances de chuva também em Lavrinhas, máxima de 27 graus amanhã. Faz 27 graus de máxima também em São José do Barreiro, no Vale Histórico. 27 graus de máxima também em Ilha Bela e Ubatuba, no litoral norte. Hoje fez 27 graus de máxima em Pindamonhangaba. Nesta sexta, a temperatura sobe e chega aos 29 graus. Faz 29 graus de máxima amanhã também em Taubaté. Em São Sebastião, no litoral norte, os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 28 graus. Esportes. Os meninos do Taubaté Sub-20 se preparam para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro do ano que vem. Nesta semana, além do ritmo intenso durante os treinos, a equipe também participou de um amistoso contra o Juventus em Santa Branca. Para o técnico Douglas Leite, essa é a oportunidade de analisar os jogadores em campo e avaliar os erros e acertos da equipe. A disputa não valia nada, mas as duas equipes entraram em campo como se a Copa São Paulo de Futebol Júnior já tivesse começado. Tanto o Taubaté, que jogou de colete vermelho, quanto o Juventus, estavam ali para testar os times que vão disputar a competição em janeiro. Até pelo fato de poder rodar todos os jogadores, a gente consegue ver, às vezes, um jogador que, dentro do trabalho da semana, não consegue demonstrar aquilo que ele pode demonstrar dentro de uma partida e, às vezes, quando ele tem esse tempo para jogar dentro de uma partida, com caráter de jogo oficial, ele consegue desenvolver e aí vai criando alternativas dentro da nossa cabeça para que a gente possa conseguir a melhor equipe, a melhor estratégia para janeiro. Este é o segundo jogo treino que o Taubaté realiza para se preparar para a Copa São Paulo. Até o início da competição, 2 de janeiro, o Taubaté disputa pelo menos mais um contra a portuguesa, que está marcado para este sábado na capital. A partida contra o Juventus foi dividida em dois tempos de 40 minutos e mais um de 30. E quem começou levando a melhor foi o Juventus, que logo aos três minutos de partida já abriu o placar, com este chute cruzado de mafei, 1x0. Logo depois, Fernando quase empatou para o burrinho, mas foi na trave. O Taubaté bem que tentou alcançar o time da capital, só que os adversários estavam espertos na defesa. No segundo tempo, o Taubaté entrou com uma formação totalmente diferente, que deixou a partida mais equilibrada. Tanto que, aos 12 minutos, Kaique conseguiu deixar tudo igual na segunda tentativa, 1x1. No minuto seguinte, mafei mandou este golaço no ângulo direito e deixou a equipe na frente de novo. Na última etapa, o burrinho testou um terceiro time, só que nem assim deu para reverter o resultado. Nos minutos finais, quase veio o empate, mas o jogo treino encerrou o mesmo com a vitória do Juventus por 2x1. Já deu para ter algumas ideias. A competição também, a Copa Ouro nos mostrou muita coisa, nos fortaleceu muito. E buscar, buscar evoluir cada vez mais para chegar forte em janeiro. E agora a gente vai, nos próximos treinos, vamos consertar e ver o que tem para melhorar. Daqui a pouco, a partir das 7h20 da noite, o Jornal da Band de hoje também destaca os números da geração de empregos no país, com a divulgação dos dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Oi pessoal, daqui a pouquinho tem o Jornal da Band. Vamos trazer informações dos Estados Unidos sobre a soltura do goleiro Jean, goleiro reserva do São Paulo. Ele que é acusado de agredir a mulher. E nós vamos contar também a decisão que a Petrobras tomou de interromper o projeto do Comper de uma refinaria no Rio de Janeiro, onde foram enterrados 12 bilhões de dólares. Um escárnio essa história. E tem ainda os detalhes sobre a primeira condenação por abuso sexual do médium João de Deus. Ele pegou 19 anos de prisão. Notícia boa, CAGED, dados do Ministério da Economia, criação de empregos em novembro desse ano, quase 100 mil empregos, acumulado no ano, 950 mil empregos. Boa notícia. É, economia se recuperando, tudo isso e muito mais, já já às 7h20 da noite, no Jornal da Band. Vem com a gente. Até lá. E ainda hoje no Bande Cidade, idosos de São José dos Campos se unem para presentear outros idosos da cidade. O projeto contou até com a participação do Papai Noel, que visitou diversas casas para fazer a entrega dos presentes. Hora certa para vocês, 7 horas e 11 minutinhos. Continue com a gente, já já estamos de volta. Tchau. Tchau. Tchau.